A bancada PLP Fretilin Rokunto se ruso obrigatório vice-presidente do Parlamento Nacional na Enroa atuar a agenda de discussão na votação de instituição mudança para a mesa do Parlamento. Tamba atuar bancada tolo durante o presidente do Parlamento Arão Noé tentará o impedimento no boicot da atividade do Parlamento. E a citação Rane Sané, o único vice-presidente será substituir o presidente do Parlamento Nacional onde assume presidência a tu convoca no dirige-seção plenária. No Udar Haklaken e Regimento do Parlamento Nacional, artigo 22, número 1, os vice-presidentes rotativamente substituirão o presidente nas suas faltas ou impedimentos destes. A presidente será assumida pelo deputado mais idoso. Substituirão indianês, substituição indianês automaticamente atuar o comar interindade. Tamba, presidente do Parlamento falta no reto impedimento. Não é preciso a delegação de competência com o próprio presidente do Parlamento Nacional. Vice-presidente, se é preciso a delegação de competência com o presidente do Parlamento Nacional. Vai ir a atuar desempenho a função representação ruma. Anessa, expressamente, recláquina em artigo 22, número 3, Regimento do Parlamento Nacional. Aos vice-presidentes competem desempenhar as funções de representação do Parlamento que o presidente nelas delegar. A razão e a interpretação do Regimento do Parlamento Nacional, Anessa, descreve, e a Anedunia. O deputado, não é em torno de recintos, assina uma carta a ida. E agora, no 13 de maio, vai dirigir o vice-presidente do Parlamento Nacional na rua. A senhora Maria Angelina Sarmento, no senhor Luís Roberto, o de Rússia, o de Rússia, se substituir o presidente do Parlamento Nacional temporariamente. O de Rússia, se convocar no líder da sessão plenária, para votação e instituição do presidente do Parlamento atual. Tua a competência no regimento do Parlamento Nacional, foi o vice-presidente de Rússia. Segundo o vice-presidente do Parlamento Nacional, Luís Roberto, simão a carta a o seu deputado, maioria parlamentar. Não é parte pronta a tuririz e mesa, vai dirigir o regimento, fordá-lan. O regimento, quando fordá-lan, é sempre pronto. Mas quando o regimento, quando fordá-lan, é perdo o título. E aí, não é? Boa tudo e tem baseia por procedimentos legais mesmo aqui, já. Mas que deputados, bancada Fretilin, PLP, no conto, ratou na carta de instituição do presidente do Parlamento, mas berretam a rejeição, também considera a lei e a base fundamento. Mas que no Nenê e a Laurença Nulores, em Ida, Fulang, bancada Tolo Haruka quer as cartas, insiste para o presidente do Parlamento Nacional. Celestina Teles, Lamberto da Silva, GMT.